Fala pessoal, Leonardo Carvalho aqui, vou falar hoje sobre edição de vídeos. Tem uma dupla que me inspira muito, que é o Romblo e a Mirella, que eles viajam o mundo de um auto-home fazendo edição de vídeos. Cara, que legal, eles têm um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos, tá? E eles já têm cinco anos que estão na estrada, e estão sempre viajando. A última vez que eu vi essa semana o vídeo, eles estavam lá na Sardenha, na Itália. E isso, de certa forma, remete à liberdade financeira e geográfica, tá? Que eu acho que é tudo o que as pessoas desejam. Nem todo mundo quer trabalhar na estrada. Mas assim, você saber que todo dia você vai acordar num lugar diferente, que você vai curtir lugares novos, conhecer pessoas novas, se relacionar. E tudo isso sem estar preso, de repente, a um escritório, a uma sala. Cara, isso é muito inspiracional. E, cara, essa galera, eles lançaram um curso ensinando como é que você faz para viver dessa forma, né? Eles fizeram um curso que é Lucrando com Edição de Vídeos, que é um curso que vai te ensinar como você vive com edição de vídeos, usando o Adobe Premiere e o Final Cut, tá? Como é isso? Hoje em dia, com essa explosão de canais de YouTube, né? De tanta gente aí usando essa ferramenta para poder monetizar, ganhar dinheiro, muita gente está conseguindo criar o canal, fazer tudo. Mas tem gente que chega uma hora que fica sobrecarregada e não consegue mais editar vídeo. Então, o que é que eles fazem? Eles contratam o serviço de pessoas que saibam editar vídeos, mandam os vídeos e a pessoa edita e devolve, tá? Então, através disso, você consegue criar uma série de clientes para você trabalhar com edição de vídeos. Fora que você pode também criar trabalhos para você, canais para você e tudo mais, tá? Então, eles passam aqui todas as manhas, todas as dicas que eles aprenderam nesses últimos anos aí com edição de vídeo. Hoje em dia mesmo, eles falam que eles têm dificuldade de encontrar pessoas porque eles já trabalharam editando os vídeos deles, já trabalharam para terceiros fazendo grana. E hoje em dia, assim, com tanta demanda de trabalho, eles falam que o mercado realmente está carente disso. Quando você precisa, é difícil achar. Então, assim, eles explicam tudo. Como é que você faz para gravar, como é que você faz para se organizar, como você cria um projeto, como é que você cobra por esse projeto, tá? Sincronização, vou até ler aqui porque é muita coisa. Sincronização de áudio com vídeo, aceleração e reprodução, corte, ajuste, timelapse, enfim. Essa parte aqui é a parte básica, tá? São dois grandes módulos de edição de vídeo com Premiere e Final Cut e transformando a habilidade em produção, ou seja, você trabalhar terceirizando e cobrando por isso. Por incrível que pareça, por mais que o YouTube e vídeos, né? Conteúdo em vídeo esteja tão em alta, poucas pessoas se especializaram. Normalmente a pessoa começa a trabalhar para si, né? Mas, assim, a gente sabe que tem pessoas que crescem e não conseguem mais dar saída nesse conteúdo, nesse volume de conteúdo. Então, vou deixar aqui, se você se interessou por esse assunto, vou deixar aqui o vídeo que eles explicam como é que funciona, tá? Eles mesmos explicando. É como é que você consegue conquistar a sua liberdade financeira e geográfica de qualquer lugar do mundo. Gente, isso é muito bom. Hoje em dia você tem Wi-Fi em qualquer lugar, você tem o próprio celular que consegue fazer upload de vídeo, tá? Porque a internet hoje em dia melhorou muito a qualidade, né? Diferente de poucos anos atrás, há 3, 4 anos atrás, assim, cara, era um sufoco para subir vídeo. Então, vou deixar aqui embaixo o vídeo deles explicando, que é melhor, né? O próprio Romulo e Mirella explicando como é que você pode aprender a editar vídeos e ganhar entre 5 e 10 mil, isso para começar, tá? Com edição de vídeos de pessoas que são youtubers e pessoas também que são empreendedores digitais que hoje tem muito na internet. Tem gente que sabe algum conteúdo, mas não sabe editar vídeo e fica travado. Então, assim, você aprender hoje a editar vídeo é você ter na mão uma ferramenta muito valiosa, que você se torna um profissional disputado no mercado, tá? Porque, assim, as pessoas querem começar e elas não sabem editar. E se você souber, você vai poder cobrar por esse serviço. E hoje em dia tem muita gente começando o canal ou então fazendo apresentação de produtos em vídeo e essas pessoas não sabem, tá? Hoje em dia, gente, qualquer celular você faz um... você grava um vídeo. Mas editar é diferente. Por quê? Porque, assim, se você reparar nesse próprio vídeo, eu faço corte no vídeo, às vezes tem alguma parte que você já está falando ali há um tempo e você erra, você não vai querer gravar tudo de novo. Então, assim, você querer selecionar as melhores partes do vídeo e cortar as que não foram legais faz parte para você ganhar agilidade. E uma pessoa que trabalha com isso, ela grava diversos vídeos por dia, terceiriza isso e com isso ela consegue ganhar muito tempo. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo deles explicando como é que funciona e depois também não esquece de dar uma olhada no canal deles, cara, que é muito legal. Sabe que eu dou uma entrada lá e perco um tempinho ali? Porque, cara, as viagens são muito legais. Eles vão para cada lugar lindo, maravilhoso e a edição faz toda a diferença no trabalho deles, entendeu? Por isso que o canal deles está com um milhão de seguidores, um milhão e pouco já de seguidores. Cara, é um resultado muito legal e eles explicam que o que ajudou eles a fazer isso foi justamente a edição de vídeo, tá bom? Então é isso aí, gente. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.